Você tem mídia, irmão? Eu vou me sentir momentos e estrelas descendo aqui Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá fazendo a dieta, eu faço, tá ligado, né? Vai comer tudo, menos alface E aí, mano, agora eu faço E aí, irmão, mas até o Fontana Prepara E aí, moçada, hoje vinhamos acompanhar nosso cantor aqui Big Session, Marcinha, M15, três shows Primeiro no MadFest, segundo no Pier, oitenta e cinco Terceiro no casamento E aí, moçada, hoje vinhamos acompanhar nosso cantor aqui E aí, moçada, hoje vinhamos acompanhar nosso cantor aqui Nem filmei um segundo, mas já estamos indo aqui pro terceiro junto com o Massinho Não falta só ele, Massinho Mas tá todo mundo aqui Terceiro da noite, vamos embora Que é isso, hein, moço? Que estilo é esse, hein? Bora, né? Vamos cuidar Vai pro terceiro da noite? Eita No matter what I do All I think you got to be good What? Ahahahah No matter what I do No matter what I do All I think you got to be good I feel my little Obrigado.